E aí, pessoal, tudo muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Halo Project Brasil. Vocês sentiram minha falta? É isso mesmo, eu achei que não. Tô trazendo aqui pra vocês um gameplayzinho no mapa do Forge no PC. Isso mesmo, meus queridos. Estou jogando no PC e vou morrer. Não, 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 não morri. Vou um míssel. Não, 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 a granadinha sempre salva. Sempre não, porque eu tenho um azar do caralho e nunca me salva. Mas dessa vez salvou. Bora lá, eu tô jogando no modo Fiesta, maluca, não sei como é que... Eu nunca lembro qual é o nome da porra do modo, mas é um modo que acho que deu pra ver que... Cada vez que tu renasce... Ei, não, 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 não. Cada vez que tu renasce, tu renasce com uma arma diferente. E vai acabar aqui a primeira partida, porque eu entrei ela já em andamento, mas vamos seguindo pro próximo mapa. Tá, é o seguinte. Aquela sala caiu, eu tive que entrar em outra, mas eu entrei em outra sala de super Fiesta. Na verdade, era super Fiesta. Porra, eu nunca me lembro. Eu li o negócio pra falar e eu não me lembro. Mas agora tamo na... Nossa Senhora, eu fui o primeiro a matar, mas também o segundo a morrer, né? Estamos aqui na Rust 2. Mapa clássico de... Caralho, eu renasci no mesmo lugar que eu morri. Que loucura. Mapa clássico de MW2. Mas... Sei que pode ter muita gente aí que não gosta de COD. Fala que... Nossa, me enrolei pra caralho. Que fala que eu mirar toda vez que eu encontro um inimigo é coisa de jogador de COD. Mas... Fazer o que, né, cara? Primeira... Morri? Primeira vez que tive contato com FPS multiplayer foi com COD. Então... Vamos... Vamos dar um desconto, né? E como eu tava dizendo, isso daqui é Halo 5 de PC. Halo 5 Forge de PC. Não! Porra, eu comecei tão bem naquela outra partida. Caralho! Eu comecei tão bem naquela outra partida que agora... Até parece que não era eu que tava jogando, tá ligado? Mas pelo menos matei mais um aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá que o negócio aqui tá tenso. Aqui é free for all, cara? Eu não sei. Tem uns caras... Azul contra mim. Tem uns caras vermelhos contra mim. Meu Deus do céu. Ou são vários times... Eita buceta! Caralho! Que loucura! Eu não tô nem conseguindo falar o que eu tava querendo falar. Que isso aqui é Halo 5 de PC. E isso mesmo é... Desculpa! É Halo 5 de PC. Halo 5, pra quem não sabe, tem uma versão do Halo 5 Forge. Que é só o modo Forge pra PC. Ah, mas se é bom, então como é que tu tá jogando? É simples. No Halo 5 Forge tu pode testar os mapas que tu cria. Caralho, ó. Bate duplo aí, ó. Tei, tei, tá ligado? Uh, caçador de animais. Assim, ó. Caçador de animais é bate triplo. E delícia. AR. AR com mira bizarra. Ah, porra, deixa eu usar AR, cara. Não! Eu renasci agora! Você não pode fazer isso! Foda-se. Foda-se. Meu Deus, isso aqui tá muito frenésico. E... E caso vocês estejam interessados em... Não, eu quero jogar esse mapa. Mas eu não tenho um PC bom. Eu quero jogar no Xbox. É, simplesmente vocês entrem no Forge ali pra procurar mapas. E procurem por Rust 2. Vocês podem baixar esse mapa tranquilamente. Eita, buceta! Foi quase. Devia ter tocado uma granada naquele cara. Mas tudo bem. Vamos se esconder nos cantos, porque no meio não dá pra ficar. Definitivamente. Tá muito silencioso. Tá muito silencioso. Isso aí. Isso aí. Recarrega. Caso vocês queiram Caralho, eu fui desintegado Caso vocês queiram jogar Halo 5 De PC Vocês tem que ter um Computador com Windows 10 Uma configuração até que meio Modesta, eu diria Não é qualquer PC Que vai rodar isso Mas É só vocês terem Windows 10 Beleza, eu já ia dizer Windows 10 de PC Mas até que sim Porque vocês não, pra jogar a versão de PC Vocês precisam de PC, né? Tudo bem Eita, por que eu troquei a arma? Caralho, eu não entendo E... Vocês precisam de atualização de aniversário Eu não consigo nem me concentrar direito Aqui pra falar De como baixar o jogo Vocês precisam de atualização de aniversário Se vocês mantêm o Windows 10 de vocês atualizado Ele já vai estar na atualização de aniversário Mas... Daí vocês tem que entrar na Store Do Windows, aquela loja Pra baixar os aplicativos ali E... Procurar por Halo 5 Forge Ou só Halo 5 Tanto faz Eita Nossa Interessante Eita, eita Tá Eu queria dar uma porrada em alguém Corre Corre Matei um Não O cara tava de coisa Eu queria acertar ele Mas fiquem atentos, tá? Só fiquem atentos não Fiquem avisados Que a versão de PC Pra jogar com teclado e mouse Tá horrível Parece que tem um delay Entre o mexer O mouse E as coisas funcionarem Abate duplo Tá ligado Não importa se eu morri Eu fiz abate duplo Adeus Meu querido Tô gostando Tô gostando de jogar nesse mapa Tá ligado Esse mapa tá massa Tá bem loucurada Eita Tô caindo do lado Do mal Eu que eu já Eu renasci no mesmo lugar Que eu renasci na última vida Não sei o quanto Quão bom é isso Mas tudo bem O E Outra coisa Pra vocês ficarem avisados É Praticamente Não tem servidor Nesta bodega Tem pouca Poucas pessoas jogando Porque Caralho São poucas pessoas Que Baixaram o jogo E querem jogar Então são poucas pessoas Jogando Ou seja São poucos servers Mas Dá pra jogar Dá pra se divertir Infelizmente São só servidores locais A princípio Não Até onde eu sei Não são servidores Dedicados Então são servidores Hosteados Nos computadores Das pessoas Que estão jogando Então Se vocês quiserem Jogar e hostear Sintam-se à vontade É só vocês abrirem Uma sala Tipo que é um jogo Personalizado E vocês já vão estar Hosteando Isso vai ser bom Se as pessoas entrarem No teu servidor Tá ligado Porque É muito gringo Jogando Então Só cai em servidor Gringo Um ping Bizarro Entendeu Aí ó Tá Eu mosquei pra caralho Não foi Não foi ping Mas Caralho O cara O cara reclamou Que tava Lagueando Mas é Isso é normal O servidor Não vai ser nada bom Eu não acredito Que eu não matei Esse feira da puta Não 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 Qual é que é Meu irmão Por que que Tem duas pessoas Tipo Eu sou Tô junto com esse cara Mas tá Tipo Cada um por si Nessa porra Foi uma filha Da puta Ah ele é aliado Uh Não Matei Uh Ah Ele tava em cima De mim Meu Deus do céu Deu pra matar um Não sou muito bom de sniper Principalmente com controle Mas Deu pra matar um Vamos lá A gente tem que achar alguém perto Alguém de perto Porque 12 Sabe como é que é Não dá Não Não Caralho Como eu não morri Tá Eu morri Caralho Não Caralho Meu Deus do céu Não Não Caralho Meu Deus do céu Parece que eu Parece que eu colei o áudio E botei de novo Mas não Eu falei a mesma coisa Da mesma entonação Duas vezes Não foi bugada da edição Não Uh Vamos acalmar aqui Niddler contra Niddler Ah Não Qual é que foi Essa cara Eu tava ali Batalha épica Entre Niddler Contra Niddler E tu vem com Os armas de energia Não dá Tá ligado Pô Dar assistência Pra inimigo É foda Né cara Porra Caralho 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 Não explodi Meu Deus do céu Que satisfação Aspira Vamos tentar Não 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 Acho que a coisa Que eu mais falo Nessa porra É não Até porque Não é fácil De falar E eu berro Pra caralho Não 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 Se não era Agora se tornou A palavra que eu mais falo No gameplay Tomou a filha da puta Caralho Eu tô quanto Eu tô 30 Eu matei 32 carinhas 32 carinhas Chupa a sociedade Eu queria ter matado 32 carinhas de AR Seria Seria uma Não Seria uma vitória Seria uma vitória ter matado 32 carinhas de AR Caralho Não deu tempo nem de carregar o tiro Porra Oh mano Eu gosto muito dessa arma aqui Gosto muito dessa arma aqui Eu consigo matar bastante gente com ela Caralho Abate Caralho O Nidler é muito foda Puta que pariu Eu morri ainda O cara explodiu com a porra do Nidler Vamos lá meu querido Morre 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 Tem que ficar meio que de canto aqui O cara IFK se fodeu Tá ligado Se fodeu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caralho Eu consegui uma tança Puta que me pariu Depois dessa Eu até vou jogar com o teclado e mouse aqui Pra mostrar um pouquinho pra vocês Como é que eu jogo Com o teclado e mouse Que eu jogo mal pra caralho Mas vamos lá Porra E ainda Só pra dizer Eu tenho Um teclado e mouse sem fio Da Dell Não Tenho um teclado gamer Da Razer Mas Já Já dá pro gasto Tá ligado Joga o Battlefield 3 De boa Mas Porra O cara deu um dash Eu visto um cara lá Uh Digamos que Eu tô um pouquinho Acostumado Com esse delay Porque eu joguei algumas partidas Bastantes partidas na real Com teclado e mouse Mas tem tipo Uma aceleração Tá ligado Tem tipo Uma curva de aceleração O mouse não anda Na mesma velocidade Não é um movimento linear Tá ligado Vamos ver Quem vai ser a minha próxima vítima Uh Não deu muito certo Tudo bem Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Galera Se vocês gostaram Por favor Deixa um gostei aí embaixo Se não gostaram Deixa um não gostei Me digam por que Que vocês não gostaram Se quiserem mais vídeos Da versão de PC Que eu acho que não tem Nenhuma diferença Pra versão de console Mas tudo bem Se vocês quiserem mais vídeos Deixem um comentário aí embaixo A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Fui